E talou, era pro Camacho, corte o bote do Josa, pela esquerda, tentou de novo Rodrigo Andrade, é o passe telegrafado, Josa, aqui com o Gabriel Dias. Vai distribuir o Josa, acaba buscando o Matheus Ortigosa, aqui o meia, Gustavo Costa, Josa, Matheus Ortigosa, dominou no Léo Arthur, perdão, viram? Não dá né? Márcio Diogo, perdeu, domina o Bruno, Josa. Recebe de novo, o volante da equipe do Mogi. Alex Einaldo, tapa de primeira ali pro Josa. Virando meio... Virando meio... Virando meio... Transcrição e Legendas Pedro Negri